E aí galera, belezinha? Antes de começar o conteúdo de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas, a todos que acompanham o meu trabalho, faço aqui para quem é fã de futebol como eu, gosta de futebol, então, começar o conteúdo de hoje com esse agradecimento a todos os inscritos, a todos aqueles que estão curtindo meus vídeos, a todos aqueles que estão apoiando o meu trabalho, se inscrevendo, curtindo, apoiando, compartilhando o meu conteúdo com outras pessoas, eu faço isso tudo aqui de coração galera, então agradeço a todos, continue compartilhando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, belezinha? Então, muito obrigado a todos aí que estão participando, estão se inscrevendo, muito obrigado mesmo. Show de bola? No conteúdo de hoje aí, vamos falar desse lance aí, né? É um jogo que foi 0x0, um jogo sem gols aí, São Paulo e Atlético Paranaense, e destacar, né? Nessa partida aí, essa entrada aí criminosa do Reinaldo em cima do Renato Kaiser, né? Vocês podem ver aí, a entrada dele aí, no... Aí, ó, vocês podem ver aí, essa entrada criminosa aí, em cima do Renato Kaiser, né? Ele, com a chuteira, com as travas altas, bem na canela, a galera que já jogou a bola, assim como eu, sabe como dói, já pisão, usei com a trava alta, dói, dói, dói demais, dói demais, e... A pancada aí foi, foi forte. Aí, declaração do Renato aí, né? Dizendo aí, falar o quê? Só quem está longe não viu, quebrou minha caneleira, quase quebrou minha perna, meu tornozeiro está imenso, vou falar o quê? Se falar do cara, vou tomar um gancho, tem que ficar... Quieto e aguentar, né? Isso aí, a declaração dele, depois do lance da dura entrada do Reinaldo, em cima do Renato Kaiser, né? Tá aí. Daqui de longe, já dá pra perceber um pouco. Aqui, ó. Dá pra ver como é que está a alta aqui. Dá pra ver como é que está a alta aí, o tornozeiro dele aí. Machucou pra caramba. Vem pela expressão de dor do jogador aí, que... Foi uma entrada forte, foi uma entrada... Né? Dura. Que realmente... Machucou aí o jogador aí, tirando ele do jogo. E... Uma entrada criminosa que só ficou no amarelo. Infelizmente, só ficou no amarelo. Tá aí, vocês podem ver aí. Podem ver como ficou aí, ó, o tornozeiro dele. Tá aí, ó. Como ficou alto. Vamos passar por mais essa, Jesus. O que você me viu e me guardou passando, não vai ser nada a isso. Confio nos seus planos. Tá aqui também machucado, ó. Machucado aí também. Quer dizer, foi uma entrada muito forte, muito dura. Né? Não sei o que acontece. Às vezes o VAR vê, não vê esses lances. Aí eu não sei se é a interpretação do juiz, se é a interpretação do VAR. Né? O jogador... Caído ali no chão, sentindo muita dor. Tá aí o resultado aí, da entrada do Renato aí no tornozelo, como tá alto aí na perna do Renato Kaiser, né? Cara, podia ter quebrado a perna do cara. Né? Como o Renato Kaiser mesmo afirmou, quebrou a caneleira dele. E olha que uma caneleira não é fácil de se quebrar, viu? Pra quem joga futebol sabe que caneleira não é fácil de se quebrar. Só se for uma entrada muito forte, muito dura, uma pancada muito violenta em cima pra quebrar uma caneleira. E ainda mais essas caneleiras de hoje em dia, hoje em dia que é tudo mais sofisticado, é tudo, né? Os materiais são mais resistentes. É meio complicado de se quebrar uma caneleira. Né? É complicado. E pra ter quebrado ao ponto de quebrar a caneleira dele, a pancada, a chegada foi muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. Né? Pelo que vocês podem ver aí, a pancada foi violenta pra cima aí do Renato Kaiser aí. Vamos até dar uma olhada no lance aí da chegada aí, ó. Vocês podem ver aí. Vou até passar de novo aqui pra vocês verem. Aí, ó. Vem em cima aí, ó. Olha. Olha só. Olha só. Olha aí, ó. Em cima da canela. Pode até dizer, ah, mas ele foi tentar pegar a bola, mas, cara, às vezes o cara chega com um excesso de força, uma força totalmente desproporcional. Ó. A bola, ó. Ele vai querer disputar a bola com o Renato Kaiser. A bola acaba saindo, ó. A bola acaba saindo, 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 olha. Aí ele acaba acertando a canela do Renato Kaiser, ó. Na mesma hora. Ele já sai rolando no chão. Aí, ó. De novo aí, ó. Pra vocês verem, ó. Olha só. Olha aí. Uma entrada realmente forte. Criminosa. E o juiz tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó a distância aqui, ó. Ó. O juiz tá aqui em cima. Ó aqui o juiz onde tá. Tá aqui. Tá observando tudo. Tá vendo tudo. Né? Tá aqui a distância. Aí, não sei qual o critério que esses caras usam. É muito polêmico esse lance. Só sei que foi uma entrada muito forte. Uma entrada muito dura. Né? Pelo que vocês podem ver aí. Em cima do Renato Kaiser aí, ó. Sai rolando de dor aí na mesma hora. Olha. Na hora da pancada aí, ó. Às vezes o jogador vai com... Vai com muita sede ao pote, né? Vai com muita vontade. Vai com muita... Vai com muita vontade, né? Pra disputar o lance. E... Acaba indo de uma maneira muito afobada no lance. Como foi esse caso aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Chega na mesma hora. Ele já se joga no chão. Já sai rolando. Né? Aí, só levou um amarelo. Um amarelo que... Com essa entrada criminosa... Foi pouco, né? Lance polêmico. Um lance aí que poderia ter originado o cartão vermelho pro Renato e ficou pouco. Né? Então... Na minha opinião, era pra ter sido expulso. Não era pra ter ficado só no amarelo. Não era pra ter ficado só no amarelo. E... Poderia ter quebrado a perna do cara, né? Não tem muito o que falar sobre esse jogo. Mas se destacar nessa entrada aí, que foi um lance muito duro, muito forte. Né? Que eu queria destacar. Eu queria fazer esse conteúdo falando especificamente desse lance aí. Que poderia ter... É... Lesionado o jogador do Atlético Paranaense... De uma forma mais séria. Né? Poderia ter quebrado o tornozelo dele. E... O cara chegar com as travas altas, por cima da sua canela, do seu tornozelo, do seu pé, dói. Dói. Dói que eu já... Eu já... Quando eu jogava a bola... Quando eu jogava a bola, dói. 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 Dói demais. Quando... Depois que você termina de jogar a bola, você tira a chuteira, fica só as marcas. Fica só as travas da chuteira no teu tornozelo, na tua canela. Dói demais. Dói demais. Enfim... Só sei que eu achei que o amarelo aí saiu barato pro Reinaldo. Era pra ter sido vermelho. Eu não sei porque... Eu não sei se o Vá na hora não chamou o árbitro, não revisou o lance. Ali na hora não chamou no ponto pra falar... Ó... Isso aí é pra cartão vermelho, meu amigo. Não é pra cartão amarelo, não. Podia ter voltado, ter anulado o amarelo, ter dado o vermelho. Mas enfim... Saiu barato esse cartão amarelo pro Reinaldo. Saiu. Saiu. E o conteúdo de hoje aí, pessoal, é pra falar desse lance aí... Né? Nesse jogo aí 0x0. Um resultado que pro São Paulo é ruim. Né? São Paulo que tá ali próximo à zona do rebaixamento. E... É um resultado nada bom pro São Paulo. São Paulo que não abre o olho, não. Que a zona do rebaixamento... A série B é logo ali. Enfim, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje aí. Falando aí desse lance polêmico aí. E... Quero aproveitar... Pra fazer um convite a você que tá assistindo esse meu vídeo. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Juliano. Muito prazer. Eu sou aqui o responsável pelo canal. Figurinhas da Bola. Um canal feito pra quem é fã de futebol. Pra quem gosta de futebol assim como eu. Né? Sempre eu tô botando aqui lances. Situações como essa nesse jogo. Sempre tô aqui comentando, falando. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Pra quem gosta de assistir. Pra quem gosta de futebol. Né? Você que queira também participar. Pode deixar sua opinião nos comentários. Né? Toda a opinião é bem-vinda. Deixe seu like. Você que não é inscrito. E se inscreva. Ative as notificações. Que isso vai ajudar muito com o crescimento do meu canal. Eu tô aí na luta aí. Pra querer bater a meta de mil inscritos. E conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês. Né? Tem aí meu canal aí em cima. No YouTube. No TikTok. No Instagram. Tá aí. Julio Estevam. Que é meu Instagram. Julio Estevam. Lá no TikTok. Então bota a figurinha da bola que vocês acham também. Né? Então tá aí nas redes sociais em cima. Pra vocês verem. Inscreva. Curta. Figurinhas da bola. Conteido feito pra vocês. Que gostam de futebol. Assim como eu. Belezinha pessoal. Muito obrigado. Obrigado muito mesmo. Pra todos que estão apoiando. E me ajudando. Muito obrigado pessoal. E até a próxima. Uh thanks. What the hell is going on down there? Uh thanks. Uh thanks.